E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera seguinte, estamos aqui em mais um vídeo no qual eu vou responder perguntas e comentários de vocês. E logo de cara eu queria mostrar pra vocês o seguinte. Recentemente eu fiz um post na minha fanpage do Facebook mostrando uma foto de família. E obviamente que começaram a editar essa foto. Teve um maluco que mitou. Olha só, o Henrique Rodrigues, ele fez uma montagem. A montagem dele nos comentários. O comentário dele com a montagem teve 6.200 likes no momento de gravação desse vídeo aqui. Imagina você fazer um comentário e pegar mais de 6.000 likes no comentário. Eu achei surreal e muito obrigado pela montagem que você fez. A primeira pergunta que eu vou responder aqui nesse vídeo veio do meu editor, do Lucas. Lucas, obrigado pela pergunta. A pergunta dele é a seguinte. Edu, é verdade que você recomenda demais o Opera GX como navegador? Ele é o melhor navegador possível pra gente instalar? É isso mesmo? Porque eu ouvi falar que ele tem integração com a Twitch, WhatsApp, Instagram, Discord, que ele tem o GX Control pra limitar o uso de CPU, RAM e rede enquanto a gente joga. E parece que ele tem também o GX Player pra controlar Spotify, Apple Music, YouTube Music pela barra lateral do Opera. É verdade também que ele tem design customizável, vem com VPN que você pode usar de graça e que nele é possível não só usar as extensões do Opera, mas também as do Chrome usando o link que você vai deixar na descrição. É verdade, é verdade. Isso tudo é verdade, Lucas. Você tá manjando das paradas, tá? Então, pra quem tiver interesse em instalar o Opera GX, link pra download na descrição. E não se esqueçam também de baixar a extensão pra poder usar extensões do Google Chrome dentro do Opera GX, que é fabuloso. Eu, particularmente, gostei muito que logo de cara eu abri e já deixou meu YouTube no modo noturno, o que eu gosto bastante. Valeu pelo patrocínio! Pelo amor de Deus, não sai do vídeo, ainda não acabou. Temos aqui um comentário do Ronaldo. Foi no vídeo de Resident Evil Village, na demo. Jogo. Edu, você tem 30 minutos de jogo. Edu, então vou gastar esse tempo obtendo recursos. Foi bem por aí mesmo. A única coisa que não foi proposital, né? Eu jumentei, galera. Eu jumentei na demo. Tinha uma beiradinha que dava pra escalar e eu não percebi. E acontece. Às vezes você tá jogando, você não vê o óbvio na sua frente que você tá concentrado ali e não viu. E foi o que aconteceu comigo, só que, tipo, a demo tinha limite, né? Num vídeo normal eu ia simplesmente fazer um corte. Mas no vídeo da demo eu não tinha o que fazer. Mas foi legal porque a gente acabou vendo alguns recursos do game que outras pessoas não viram justamente porque elas foram inteligentes. inteligentes e viram que dava pra escalar uma beiradinha. Temos um comentário aqui do Felipe Amaral Pereira. Não há competência que se compare ao carisma. O carisma é um dom de Deus. É inaprendível. E eis que eu vou contestar o que você disse, Felipe. Obviamente, algumas pessoas naturalmente são mais carismáticas que outras. Mas eu acho que o carisma é algo que todo mundo tem dentro. E que a gente precisa aprender a externalizar isso. Então, quando eu comecei a gravar vídeo pro YouTube, eu era muito mais fechado e a minha comunicação não era fluida que nem é hoje em dia. Em especial, de frente pra câmera. Quando eu gravava com a câmera, eu ficava estático, falando assim, eu não conseguia extravasar o que tava passando dentro de mim. E aí, pessoal, tudo bem? Que quem fala é o Edu e... E hoje em dia eu sou uma pessoa mais expressiva. Foi algo que eu aprendi. Tava dentro de mim e eu aprendi a externalizar isso. Então, eu acho que todo mundo tem carisma. Todo mundo é único. Todo mundo é distinto. E a gente precisa aprender a se comunicar. No caso daqueles que não se comunicam tão bem. Mas é algo que, sinceramente, eu acho que todo mundo consegue aprender. Alguns de uma maneira mais fácil. Outros nem tanto. Mas é um potencial que todos têm, na minha opinião. Temos aqui um comentário do Kowalski. Edu, os canais que eu sigo, eles perderam o medo e estão falando Twitch. E mencionam você e o seu experimento. Deu certo. Você conseguiu hipnotizar todos eles. Mano, na real não é nada de hipnotizar. Eu simplesmente tava realmente tentando provar que não tem problema de falar Twitch no YouTube. Eu acho que muita gente não entende como que o YouTube funciona. Até porque o YouTube mantém como um segredo como que o algoritmo funciona. Exatamente. E além disso, o algoritmo... Na verdade, são algoritmos. É um conjunto de algoritmos funcionando pra cada sessão do YouTube. E é uma inteligência artificial alimentando aquilo ali. E o algoritmo vai se aprimorando com milhares e milhares de otimizações a cada ano. É um sistema doido. Difícil de compreender. Só que a galera não compreende. E busca fazer o possível pra culpar o algoritmo por tudo que dá errado. Mas quando as coisas dão errado no YouTube, a culpa é de quem publicou o vídeo, cara. Salvo exceções de um problema aqui, outro ali. Que acontece, mas é muito raro. Meu, se um vídeo meu vai mal, a culpa é minha. Um vídeo meu vai bem, o mérito é meu, tá ligado? Tipo, a gente tem que sacar que é assim que as coisas funcionam. E óbvio, o nível de culpa é minha e mérito é meu vai variar. Mas a gente tem que compreender os fatores internos do criador e os fatores externos que estão afetando um vídeo. Às vezes eu vejo a galera de gameplay reclamando que o vídeo não tá indo bem, mas é uma semana em que teve um monte de notícia de política e pandemia e teve lançamento de filme novo, pô, a atenção da galera acaba sendo voltada não pra gameplay, mas pra outras áreas e não tem nada de errado com isso, tá ligado? Mas eu noto cada vez mais que assim, a culpa é do YouTube, a culpa é do YouTube. Eu não quero aprender nada, eu não sei o que eu tô fazendo, mas a culpa é do YouTube. Nossa, o meu vídeo foi bem, caraca, eu mandei bem nesse vídeo, hein? Apesar do YouTube conspirar contra mim, eu mandei bem. Pelo amor de Deus, não é assim. Um vídeo meu, vamos dizer, era pra todo vídeo meu pegar 100 mil views. Tô chutando. O vídeo meu é ruim, vai pegar bem menos que isso. O vídeo é bom, vai pegar muito mais do que isso. Então o algoritmo é neutro. Eu prefiro ver o algoritmo como uma ajuda que me é dada quando eu faço um trabalho bem feito. O que é um trabalho bem feito? É um vídeo que tem boa retenção, é um vídeo que as pessoas estão compartilhando, é um vídeo que deixa as pessoas felizes, é um vídeo que mantém o usuário no YouTube. Mas enfim, o cara que tá reclamando não tá querendo saber dessas coisas, né? Fico feliz de ter contribuído pra tirar o medo da galera que, tipo, pode falar Twitch à vontade no YouTube. O problema de Twitch ou qualquer outra rede é quando você começa a tirar o usuário do YouTube pra levar pras outras redes. Mas eu já falei disso aqui em outros vídeos. E aí temos aqui o último sobrevivente deixando um comentário na minha série de GTA, San Andreas, que me deixou magoado. Ele falou... Coloca o editor pra fazer um compilado dos piores momentos. Pô, piores momentos? Não é melhores momentos? Eu achei meio estranho esse comentário. Me diz, por favor, que você comentou errado. Me diz que é um erro de digitação, de raciocínio. Poxa! Seguindo aqui, a gente vai ter um grupo de comentários que eu recebi, tanto nos vídeos que eu gravei, os legítimos, né? Com o Games Edu, tanto nos vídeos da saga da Twitch, que foi completamente legítima. Também vocês sabem. Frequentemente recebi comentários do tipo... O miserável é um gênio. O gênio é um miserável. O miserável é um miserável. Mas muita gente comentou isso e eu achei muito engraçado, né? Porque a gente foi de o gênio é um miserável pra o miserável é um gênio, pra o miserável é um miserável. É fantástico isso. É genial. Enfim, é isso. Muito obrigado a todos que acompanharam. Tamo junto, pessoal. Nos vemos em breve. Eu vou ficando por aqui. E é isso aí. Valeu, falou!